Quem é que paga o banho todo, deixa o agulho doido Que bota pra fuder, é, é, é Até quem tá de fã da prata, já que a cola tá trinta O coro, vai! Oh, chegamos, oitavo, espertado Oh, chegamos, ela não se prepara Eu quero ouvir Avisa lá, avisa lá Que não dá essa porra, acabou de chegar É quem chegou, é quem chegou Calma amor, calma amor Calma amor, calma amor Ai, que delícia, faz a rodinha Joga, não pode parar E ai, sai da frente, caixa até quente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou chegando Tá espertado Vou chegando